Nota Games de volta e galera esse vídeo é patrocinado pela OneFootball Se vocês não conhecem o link tá aqui na descrição pra vocês baixarem É o melhor aplicativo de futebol onde vocês tem notícias E também podem acompanhar os jogos de futebol do seu time, beleza? Então bora pro vídeo Então cruzada, esse vídeo é falando sobre a DLC 4.0 e uma possível DLC 5.0 do PES 2019 E sim, é oficial, vamos passar o final de ano e o início desse ano aí felizes com as primeiras informações Beleza galera? Então, primeira delas, ainda não tem uma data certa Aí pra gente ter ideia de quando virá Mas a gente já sabe o mês, é fevereiro Fevereiro a DLC 4.0 vai estar presente pra gente baixar e desfrutar das novidades Então, as primeiras informações que a gente já tem são de dois novos estádios O estádio do Rangers e o estádio do Celtic O estádio do Rangers que se chama Ibrox Stadium E o estádio do Celtic que se chama o Celtic Park Então esses dois estádios já são confirmados que vamos ter nessa DLC Fora aí chuteiras e bola que pode entrar, né mano? Que normalmente vem umas faces novas, uma bola, chuteiras Então a gente já pode aguardar aí Na tela vai estar aparecendo aí as imagens dos estádios, né? Que a Konami já divulgou Então é 100% certo E já foi confirmado também por eles que do Rangers e do Celtic terão faces atualizadas Faces e algumas tatuagens de alguns jogadores também serão inseridas E agora vamos falar da DLC 5.0 Poderemos ter? Então, essas informações, mano, eu estou pegando tudo lá do blog Tem futebol que o link vai estar na descrição aqui também, beleza? É o blog aí do Renan Galvani E eu vou deixar também o link do canal dele Que ele já criou um canal novamente aí Então passem lá, beleza, gurizada? Então continuando O que ele colocou lá nesse blog dele Ele falou Tirando o falido PES 2014 e PES 2019 Será o PES da Fox Engine Com maior número de DLC Entre janeiro e fevereiro A equipe termina todo o seu trabalho de conteúdo dessa versão E foca 100% na criação do PES 2020 Portanto, abril chega a última Provavelmente DLC 5.0 A última do PES 2019, né? E com ela, será a hora da Konami trazer os estádios portugueses do Benfica e do Porto Embora não tenha nada prometido pelas empresas As imagens deixam muitas evidências Como a imagem que está deixando aí abaixo A Konami só usa imagens de fundo de estádios Que ela tem direito de imagem Um exemplo, nessa mesma imagem que a gente está mostrando aí na tela Quando veio os jogadores da semana do Napoli Ela usou uma imagem de fundo de seus estádios genéricos Porém, do Porto e do Benfica são os estádios oficiais Dos clubes, beleza? Um rumor agora, gurizada Encarem como rumor Lembrando bem Rumor Não estamos confirmando nada Pois de fato é um rumor, beleza? Mas temos informações Estou lendo lá do blog do Tei Futebol Ele que tem as informações Que a Jota League 1 e 2 Que hoje são presentes na versão mobile do PES 2019 Chegaria em 2019 Para os consoles também Beleza? Então, em janeiro de 2018 A Konami firmou um acordo com a Jota League Para os jogos mobiles E EA Sports Portanto, esse ano a liga reafirmou A continuação de seu acordo Com a Konami, EA e SEGA Como a Jota League não trata sua liga como algo exclusivo Ela vende pacotes Portanto, nada impede da Konami Que tinha um acordo para usar em mobile Pegar e trazer também para os consoles Mas o rumor surge De que alguns editores Não criaram option files da liga Pois receberam uma informação Que seria perda de tempo Já que teríamos novidades da liga em 2019 Novamente, tratem apenas como um rumor Pode ser real ou não Pode chegar em DLC Nesse PES 2019 Ou não Renan Galvani colocou Que está indo atrás de informações E fontes seguras Sobre este assunto Mas seria uma boa Pois Lenibo, o gerente de PES na Europa Não descartou novas ligas Nesse PES 2019 Ainda em 2019 A marca PES completa 25 anos E seremos um baita presente aos fãs Então, gurusado O vídeo vai ficando por aqui Vou trazer mais vídeos Informativos como esse Voltar a trazer mais vídeos Com mais frequências De notícias De gameplays De options files Dicas E o que vier, mano Beleza? Muito obrigado Pela força de todos, gurusada É nóis 2019 É o ano Vamos tentar bater aí Os 100k de inscritos Quem não conheceu o canal ainda Se inscreva Deixa o like aí Pra fortalecer também Um abraço Falou Pus Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho